De conversar com a Estefane Toso e saber se esse friozinho permanece, se a quermesse de amanhã vai ser pro quentão. Estefane Toso, bom dia! Bom dia pra você, além pro Ivan e pro Megale, bom dia pra todos. Olha, esse frio continua e vai ganhando cada vez mais força aqui no estado de São Paulo. Então a gente já tem o destaque porque aquela chuva mais intensa aqui pelo estado diminuiu bem. Mesmo assim tem garoa em alguns pontos da região metropolitana. Só que até o final da manhã, essa garoa vai perdendo intensidade. E aí no meio da tarde ocorrem algumas aberturas de sol por aqui. Por incrível que pareça, só que esse sol ainda com temperaturas muito, muito baixas. Então não vai esquentar. Máxima pra hoje aqui na cidade de São Paulo não vai passar ainda de 18 graus. Pelo interior, máxima sol de 23. E aí esse ar frio vai ganhando cada vez mais intensidade pra hoje. Então a menor temperatura do dia vai ser registrada à noite em grande parte aqui do estado de São Paulo. E aí a madrugada do sábado vai começar bem gelada. Então pra amanhã e domingo o destaque pra muito frio. Termômetros em torno de 9 graus no amanhecer de sábado aqui pela capital paulista. Temperatura que não vai passar de 17 para a capital durante o fim de semana. Só que aí sem previsão de chuva. Então vai ser um fim de semana com tempo firme sobre muitas áreas aqui do estado de São Paulo. Só o litoral mesmo que fica com mais umidade. Então região de Santos, tanto no sábado quanto no domingo com uma chuvinha fraca ao longo do dia. E com muita variação de nebulosidade. A gente vai seguir sem chuva na cidade de São Paulo. Pelo menos até a terça-feira dessa próxima semana. Ah, então esse friozão fica mais intenso. Mas a chuva dá uma trégua pelo menos até terça aqui na capital paulista. Isso, isso mesmo. E aí esse frio fica mais intenso nesse finzinho de outono. E aí o inverno começa também com temperaturas mais baixas. Lembrando que o inverno começa no dia 21. Não vive o lavar roupa essa época, né? Não, é porque a gente já tá sem casaco. Já tá o negócio lá. Já tá o negócio lá. Ô, Stephanie, vamos lá então. Titãs, hoje e amanhã no... Muita gente tá perguntando aqui, é. Olha, sem chuva, mas com muito frio. São temperaturas que vão ficar baixas à noite. Tem domingo também? Titãs? Domingo eu vou ao show do Titãs. Ah, eu acho que tem extra. Foi a sessão extra, é. Eu tava achando que era só sexta e sábado. Não, acho que foi a sessão extra no domingo. É, é, bom. Então, frio também que segue, né? E aí, Stephanie, chamou a atenção aqui que esse friozão vai ficar maior. É de noite mesmo, na noite pra madrugada, né? Isso, noite pra madrugada. Temperaturas muito, muito baixas. Vai bem. Agora não vai ter muita variação entre a temperatura mínima e máxima durante o fim de semana também, não. Eita, nóis. Stephanie Toso, volta no Band News São Paulo pra trazer mais frio pra você. Até mais, Stephanie. Até mais.